A Junta de Freguesia de Arroios vai abrir um concurso público para duas lojas neste mercado de arroios. São lojas com 26 metros quadrados que vão a concurso para várias atividades que as pessoas apresentarão projetos para exercer atividade nelas. São só duas lojas, a loja número 10 e a loja número 19. O concurso vai estar aberto a partir do dia 14 de agosto até ao dia 28 e as pessoas terão que se dirigir ao atendimento da Junta, aos anjos para tratar de concorrer a esse concurso e inteirarem-se das condições de concorrer a esse concurso.